Reciclado não é lixo, é oportunidade. E esta oportunidade é pra você, coletor de reciclados. É isso mesmo, você que coleta esses materiais pelos bairros da nossa cidade. A Associação Comercial, em parceria com o Plano Mococa 2050, quer conhecer as suas necessidades e dificuldades na hora dessa coleta. Então você precisa fazer o seu cadastro aqui com a gente na associação, ou pessoalmente, que já aproveita e toma um cafezinho, ou por telefone. É importante porque nós vamos identificar essas reais necessidades de vocês pra que juntos possamos trazer ações pra melhorar a sua qualidade de vida e a economia da nossa cidade. E todo mundo sabe onde fica a Associação Comercial? É aqui no centro, pertinho do Foto Minha Chiro, Rua Visconde do Rio Branco, 741. Nosso telefone é 3666-6606. Vocês vão falar com a Vanessa ou a Marcela. É simples, é só umas perguntinhas, nem precisa trazer seus documentos. Tá joia? Por isso que pode até ser feito por telefone. Esperamos por vocês.